A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eu falei que a imersão do final de ano ia ser raiz E vocês não tem ideia Vocês não tem ideia Que a galera tá... Que foi, Lara? Filma aí, Lara! Tô filmando daqui A galera tá passando dentro d'água, maluco E aí E aí E aí Onde é que é mais fundo? E aí Eli, o que é que tá achando da trilha? Abismo, rio, tá difícil. Bora Black! A galera sabe, tá todo mundo aqui na trilha, ó. Sabe o quanto eu gosto desse negócio? Que o pessoal diz que a Wild Life adora tirar o pessoal da zona de conforto, tá? Então essa ideia da pessoa sair de casa pra fazer um perrengue, mano. Entrar com água até o meio da cintura. Muito foda, muito foda. Pois isso é muito massa. E a galera upa os olhos desse tamanho. Muito bacana, velho. Estamos chegando aqui em mais uma cachoeira, mais um poço aqui de banho, tá? Nos Arapuá ali, bateram. E, bom, acompanhando aí. Tamo junto. Se está com água. Uh, eu... Conversam. Aqui é a metade. Chegamos na metade. O cegaral, né, Gabi? Eita, peste! Eita, peste! Agora vai se abaixando e pisa naquela ali que está mais embaixo. Você pode pisar nessa aí na frente. Vá se abaixando. Fala, galera! Bom, estamos aqui na gruta. Olha, tem para lá e tem para cá também. Nossa, mano, que absurdo! Olha, aqui tem uma gruta. É uma gruta com bastante água descendo. Olha o barulho. É meio apertadinho, né, Lara? Não, mas cabe. Dá para eu entrar. Nossa, mano. Que absurdo. Ei, que nada, viu? Só isso mesmo. Tem mais nada? Não, não li, ó. Vou tirar a garrafa lá embaixo. Deixaram a garrafa aí. É, um bocado de sujeira aí. Sujeira. Um bocado de bascuir. Bascuir. Os bascuir aí. Acabou de reclaustrofobias. Ai, vamos ver aqui o outro lado. Nossa. Nossa, que loucura. Mano. Cuidado, olha o buraco aí, viu? Nossa, que loucura. Dá. Opa, abaixada. Bom, dá para subir mais, mas eu não sei se vale a pena, entendeu? Nossa, mano, que loucura. Assim, com, sei lá, com instabilidade dá para ter uma ideia melhor do que é, né? A caverna aqui. Gente, é sempre um ser de silêncio, olha isso. É. Só dá para escutar a boca. É. Cabe. Cabe. Dá para entrar mais. Se quiser vir mais, pode vir. Ai. Para mim que andaram mijando aqui dentro. Total. Total. E o microclima aqui? Geladinho. Tem tempo certo. Tem não. Que sacanagem, viu? Um saludo certo. É. Carrapato! Atenção, foto! Atenção, foto! Hã? Hã? Obrigado. É rosa aí, Laura? Mas para ir até a IPAP, é? Foi nadando. Amiga Lara, está muito Lara Croft aí, descalço, segurando as botas. É meu cumpadre, tem gente que já deu até o sangue aqui, olha. Estava chegando no finalzinho já do córrego para subir aqui, de volta para a estrada. E aí o Vinícius deu um beijo na pedra, deu um cheiro na pedra, abriu o nariz, queria ir embora não. Ele estava com muita saudade, e aí a gente tem que fazer aí o pronto atendimento, estancar o sangue do nariz, bastante inclusive. E aí está aí, feito o atendimento, limpo. Quer comer aqui na cadeirinha de balança aqui? Eita, e aí? E aí, como é que está? E a seleta? Acabou também? Depois sente aqui do meu ladinho. Música 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 Tchau, tchau. Bom, galera, agora aqui em Redenção, vamos subir o Alto de Santa Rita, escadaria conhecida aqui, 730 degraus aproximadamente. E vamos ver, né? A visão lá de cima, que é que a gente vai visualizar, que já é um espetáculo daqui. Vamos parar por aqui? É até ali, né? Só bora. Galera, chegamos aqui no Alto. Quer dizer, chegamos na parte superior do Alto da Santa Rita. E para coroar essa imersão, vamos ver o pôr do sol, né? Vamos ver o pôr do sol, vamos aproveitar, vamos descansar. A trilha começa bem aqui assim, a trilha que vai lá para as antenas. Ah, rapaz, não é difícil não de achar, achei que fosse mais. Tchau. 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 Bom, galera. Agora, descendo o Alto de Santa Rita, junto dos participantes dessa imersão. A Elane vem logo aqui atrás. A gente vai encerrando essa imersão com essa paisagem belíssima da cidade de Redenção, berço da abolição, da escravatura aqui no estado do Ceará. E comemorando e agradecendo pelos seis anos da Wildlife Ceará, realizando aventuras, explorações, imersões outdoor e muito mais, tá? Não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscreve também no nosso canal e vamos para a natureza. Tchau. 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 Tchau.